Olá meus amigos, como estão? Espero que bem. Portanto, antes de iniciarmos o vídeo de hoje, permitam-me falar sobre o sponsor deste vídeo, a inacreditável, Épica Solverde. Portanto, através do promo code CHI no registro vocês têm acesso a 25 free spins, um bónus de 100% até 100€ e uma aposta de 300% até 30€. Tudo isto disponível em solverde.pt através do código de registro CHI. Já sabem, o link está aí em baixo, o site é para mim aos 18 anos e tanto eu como a Solverde recomendamos um gamelinho responsável. Portanto, sempre forem jogar ou apostar, por favor, façam-no remoderação. O link está aí em baixo, como já vos disse, é carregar e utilizar o código de registro CHI. Portanto, hoje vamos estar a falar sobre o governador do Estado da Califórnia que apresentou uma lei que obriga basicamente as companhias do setor digital a serem mais transparentes em relação à forma como apresentam os produtos nas plataformas de distribuição. O que é que acontece? Isto é referente não só a jogos como, por exemplo, a livros, a televisão e etc. e serviços como streaming. O que é que sucede? Sucede que nós transitamos para esta fase do digital e com isso basicamente perdemos o nosso domínio sobre aquilo que compramos, os produtos que compramos. Ou seja, os jogos já não vêm em edições físicas, os filmes também não. É assim, elas estão à venda, efetivamente, mas já são raras as pessoas que as compram em edição física. Portanto, agora, neste momento, até se vendem consolas mais caras por terem drives de CDs. E os PCs, por exemplo, já nem drives de CDs têm, grande parte deles. Portanto, numa era em que estamos a transitar cada vez mais para o digital, é importante que estas empresas, como, por exemplo, a PS Story, etc. Outro tipo de revendedores que vendem chaves digitais, que se cheguem à frente e que digam olhem, malta, vocês estão a adquirir uma coisa que é basicamente só uma licença para vocês utilizarem o produto. Não é uma cópia física. Ou seja, vocês não detêm propriedade sobre aquela substância. Por exemplo, imaginem que compram um jogo qualquer na net e compram uma chave digital. Vocês não detêm propriedade sobre aquele jogo. Ou seja, quem detém propriedade sobre o jogo são as lojas. E vocês, basicamente, compram uma licença para utilizarem aquele jogo até aos termos, até, basicamente, estarem em cumprimento com os termos e condições da loja. Ou até a loja fechar. Porque imaginem que vocês compram uma data de jogos para a Steam em cópias, em digital, em formato digital. Ou seja, em chave. O que vai acontecer é que vocês têm aquilo na vossa biblioteca da Steam. Podem descarregar e fazer o que quiserem. No entanto, a partir do momento em que vocês são banidos da Steam vocês perdem os jogos que vocês achavam que era a vossa propriedade. Ou seja, isto não é bem uma compra. É, na verdade, uma lease. É uma licença. Ou seja, vocês alugam aquele jogo por tempo interminado. Ficam com ele para descarregar as vezes que vocês quiserem. No entanto, lá está. Acontece que vocês não detêm propriedade sobre aquilo. Isto é uma preocupação bastante grande já de muita gente há muito tempo. Com o fim das edições físicas. O perder as cópias dos jogos que eram nossos. Eu, por exemplo, tenho uma data de edições físicas espalhadas aí por casa. De Playstation 2, de PC, etc. E o facto de, efetivamente, perder este domínio sobre estas coisas faz com que eu não seja verdadeiramente dono do jogo. É assim. Isto pode-se alegar que material antigo, por exemplo, aqueles jogos muito antigos do Windows 98, etc. Também já não são bem vossos. Porque aquilo já não dá para reproduzir. Vocês já não conseguem jogar aquele tipo de jogos porque o Windows já atualizou. E a menos que tenha uma máquina virtual dentro do vosso computador, vocês não conseguem correr aquilo. Percebem? Pá, lá está. É incompatível com aquilo que é a tecnologia corrente. No entanto, por exemplo, os DVDs antigos ainda correm em leitores de DVDs e conseguem ver os filmes que vocês compraram antigamente. Eu, por exemplo, tenho dezenas, se não centenas de filmes em DVD aqui espalhados em casa dos meus pais. E ainda os posso ver se quiser. Ou seja, eu detenho aquela propriedade. Consigo ver o filme sem precisar de ir a uma plataforma de streaming. Ou seja, aí é um serviço que nitidamente eu estou a subscrever. Ou seja, quando vocês subscrevem a uma plataforma de streaming, vocês sabem que os filmes que lá estão não são vossos. Então, basicamente, vocês compraram o direito de utilizar a plataforma e veem os filmes que estão disponíveis. Ou seja, é como se alugassem uma plataforma gigante. Aí eu não vejo grande problema. Portanto, as plataformas de streaming, neste caso, acho que não entram na equação. A mesma coisa se passa com, por exemplo, serviços de jogos que vocês conseguem jogar através da internet. Portanto, serviços como, por exemplo, o Google. Como é que aquilo se chamava? Já não lembro muito bem do nome. Desculpem. Estou perdido. Mas pronto, vários serviços em que vocês alugam os jogos e podem jogá-los via streaming. Neste caso, vocês também, lá está, eles quando quiserem, quando pararem de subscrever aquilo, já não são donos dos jogos. Mas pronto, isto é uma resposta a uma crescente digitalização do mercado, digamos assim. A lei vai entrar em vigor a partir do próximo ano, lá na Califórnia. E é vista por muita gente como um passo importante para isto. Para esta clareza do mercado de bens digitais. Lá está, foi algo que veio de positivo dos Estados Unidos da América. Não sei se o restante mundo vai seguir esta política, mas eu até vejo isto a ser benéfico na Europa, por exemplo. Ou seja, a linguagem, em vez de ser uma linguagem de compra já, compra aqui, não passar a ser, olha, aluga, ou sei lá, não sei muito bem o que é que eles pretendem. Em comunicado, um dos membros da Assembleia e um dos autores desta nova lei disse. À medida que os retalhistas continuam a afastar-se das vendas físicas, a necessidade de proteção dos consumidores de mídia digitais torna-se mais importante. Eu vou-vos ser honesto. Eu concordo a 100% com esta lei. Acho importante esta lei existir e passar. Da mesma forma que acho que devia ser uma lei que devia expandir-se até para o mundo em geral. Outros países e outros estados dos Estados Unidos deviam adotar esta lei como uma lei importante. Eu vejo isto porque, pá, lá está, eu assisti a esta transição. Grande parte dos jovens hoje em dia se calhar já não viram esta transição do formato físico para o formato digital. Isto foi uma, pelo menos no mercado dos jogos, então, foi uma transição que já há bastante tempo que foi feita. Portanto, eu acho que já pouca gente compra edições físicas, exceto para consolas como, por exemplo, a Nintendo. E mesmo a Playstation também ainda vai vendendo, mas agora menos porque lá está, vocês compram. A consola é mais cara com drive de CDs. No caso da Nintendo, ela vem sempre com a opção de vocês poderem, neste caso, colocar as disquetezinhas para jogarem os jogos. Eu tenho algumas edições físicas de alguns jogos da Nintendo, mas lá está. Também há uma coisa benéfica em uma pessoa comprar uma edição digital, é que vocês, por norma, conseguem comprá-las mais baratas. No caso da Instant Gaming, por exemplo, que é um dos patrocinadores aqui do canal, vocês conseguem lá buscar chaves muito mais baratas do que aquilo que encontram nas lojas e nos retalhistas normais por edições físicas e, portanto, se calhar vale mais a pena, nesses casos, comprar uma edição digital do que propriamente comprar uma edição física. Para quem é colecionador, é pá, lá está. Vai sempre preferir edições físicas, mas lá está. Já há jogos que já nem sequer as fazem, portanto, ou fazem na shopa colecionadores. Portanto, lá está. É aquilo que eu digo. Não sei se compensa, assim tanto, neste momento, comprar uma edição física de um jogo, verdadeiramente. Acho que compensar não compensa, até porque vocês acabam por gastar mais dinheiro, não só na consola, como também nos jogos em si. Os filmes, a mesma coisa. Vocês têm acesso a dezenas e dezenas de filmes na internet, através de plataformas de streaming, também já, se calhar, não compensa propriamente comprar um DVD, a menos que seja para uma situação muito específica. E pronto. E vejo isso a acontecer um bocado, como tudo, os livros a mesma coisa. Lá está. Vocês alugam um livro para ler numa daquelas plataformas em que o livro vem em formato digital. Portanto, aquilo não é verdadeiramente vosso. Aquilo é de quem está a distribuir o livro, vá, digamos assim. Portanto, é pá, é um cenário complexo, mas eu vejo a ser um problema que vem a ser resolvido a longo prazo. E esta lei passada na Califórnia é, sem dúvida, um excelente passo para isso acontecer. E pronto. E é isso, amigos. Olhem, não sei. É o vídeo de hoje, não houve assim grandes temas a acontecer. Portanto, decidi falar sobre isto, que acho que é um tema importante e interessante para todos nós, que navegamos na internet e que compramos ativamente coisas todos os dias. Portanto, olhem, não sei. Deem-me a vossa opinião sobre este caso e digam-me o que é que acham. Obrigado por verem o vídeo. Já sabem, se gostarem, deixem like. Sigam-me nas redes sociais, estão todas aí embaixo na descrição. E, por último, subscrevam o canal, que de facto é o melhor que me podem fazer. Mais uma vez, obrigado. Malta, vejo-vos num próximo. Grande abraço. Tchau, tchau, pá.